E aí galerinha, seja todo mundo muito bem-vindo, Jeffinho na área, passando aqui para compartilhar com vocês rapidinho mais uma chave aí da metoria SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. Hoje a gente vai estar falando rapidinho aqui sobre o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Nada mais, nada menos do que conhecer as funções do nosso cérebro, conhecer o nosso corpo de uma forma que possa estar ajudando aí nos bloqueios da autoimagem. Isso é essencial, fundamental e uma das principais chaves. Então, toda vez que nós estivermos pensando sobre o autoconhecimento, a gente pode sempre estar pensando nessas funções. Quais são as funções? Quais são os acessos que estão bloqueados no meu cérebro? Uma forma bem legal de mapear isso é toda vez, por exemplo, que eu quero aprender alguma coisa muito complexa, eu posso fazer um layout, porque eu estou tentando aprender, e depois de estar feito todo o layout e eu entender o processo no geral, eu começar a estudar cada função por partes, dia após dia. Isso vai me dando um conhecimento, um conhecimento prazeroso, porque eu vou aprendendo, vou me autoconhecendo, e vou descobrindo coisas diferentes, vou aprendendo funções diferentes, com mais calma, com mais tranquilidade. Então, eu começo a descobrir as funções no meu cérebro, pra fazer perguntas, a arte da comunicação, persuasão, e tudo isso vai acumulando autoconhecimento e sabedoria, que vai me ajudando a ter mais sucesso na vida, em todas as áreas da nossa vida. A gente traz algo muito especial dentro da gente, que a gente não pode esquecer, que nós somos imagens e semelhanças de Deus. Então, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Hoje eu aprendi algo fantástico com o Pablo, quando ele fala sobre os dons. Muitas vezes nós pensamos que os dons são algo específico, especiais para cada pessoa. Na verdade, o dom é o minério que está mais exposto, mais fácil. Então, algumas pessoas trazem dons já aflorados. A música, desenho, dons artísticos, artes, e por aí vai. Graças a Deus somos todos diferentes, isso traz muita alegria na vida. Mas todo dom, todos nós temos. O que a gente precisa é, muitas vezes, ter que escavar esse coração e procurar para aprender. Porque se nós somos imagens e semelhanças de Deus, Ele não pode ter feito pessoas diferentes, sem dons. Então, todos nós temos os dons. Só, às vezes, precisamos cavocar, procurar, aprender, comprar. Compra um curso, compra um livro, compra autoconhecimento, vai pesquisar, cola aí com gente que sabe, vai aprendendo, vai testando e vai correndo atrás. Todos nós temos capacidade, todos nós somos capazes de aprender. Todos nós temos um cérebro maravilhoso para ser explorado, com muito espaço aí para aprender muita coisa. E isso é bem legal. Então, toda vez que eu procuro autoconhecimento, eu sempre vou estar procurando entender as funções, as funções do meu cérebro e como ele funciona. Também lembrando do nosso corpo. Por exemplo, a gente precisa entender muito, ter conhecimento, autoconhecimento sobre o coração, sobre as coisas que nós trazemos dentro do nosso coração. O perdão. O perdão é algo essencial. essencial, eu preciso entender o porquê do perdão. O perdão não é para aquela pessoa, mas o perdão é para mim dizer, eu perdoo aquela pessoa e ela está livre para sair do meu coração e para ela prosperar, para que eu também possa prosperar. E assim vai ser reciprocamente, porque quando ela se der por conta, ela também vai precisar do perdão e assim todos vamos caminhando, todos vamos aprendendo. Então, toda vez que eu tiro mágoa, tristeza, raiva, ansiedade, e vou conhecendo e vou tirando essas coisas do meu coração e deixando o meu coração livre, eu consigo ter um autoconhecimento de mim mesmo e eu consigo crescer para a vida. Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não tenho como andar com esses tipos de sentimentos no meu coração, porque o meu corpo não vai estar funcionando de uma maneira perfeita. Então, eu preciso me conhecer para eu entender o que está saindo de errado. Mesma coisa com a alimentação, com o sono, o que você anda bebendo, quantas horas você está dormindo, que tipo de exercício você está fazendo, os excessos de preocupações, preocupações desnecessárias, muita coisa na cabeça, vícios. Então, a gente tem que estar sempre de olho, monitorando isso e se autoconhecendo. pegar uma folha de papel e ir escrevendo, colocar tudo o que está acontecendo para visualizar cada ponto. Por exemplo, eu coloco no meu corpo e eu anoto, e a partir dessas anotações eu faço uma autoanálise, vou trabalhando esse autoconhecimento e vou melhorando nessas áreas da minha vida. É assim que eu faço com a minha alma, faço com o meu espírito, e eu coloco isso num caminho para mim ir seguindo. Cada dia, com um pouquinho, essa chave é uma chave que é bem pesada. Hoje foi um dia bem difícil para mim de ficar refletindo, ficar pensando, ficar analisando, ficar buscando como que eu vou buscar tanto conhecimento em tantas áreas e se autodescobrir, tantas coisas que a gente traz dentro do nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, traz um sentimento de liberdade muito grande, porque, como diz na Bíblia, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma vez que a gente abre essa porta, ela está escancarada e a gente pode entrar e depois ir buscando cada dia, começar e nunca mais parar. Todo dia está buscando, todo dia está aprendendo. Um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, mas está aí, sempre na caminhada. Beleza, galera? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, segue em frente, vamos embora. Tocar o terror aí. Abraço, tchau, tchau!